Que filhos de Oxum é falso, tem gente que fala que filhos de Oxum são dissimulados Olá família Saravá, meu povo de Umbanda, meu povo de Axés, vem aqui Charles de Oxum Hoje aqui pra gravar mais um vídeo aqui pra vocês E hoje, gente, nesse vídeo eu quero falar aqui um pouco sobre algumas manias, algumas características de nós Filhos de Oxum, né? Eu sou filho de Oxum Então eu vou gravar esse vídeo, se vocês gostarem desse estilo de vídeo, tá? Já deixa aí a sua curtida, tá? Eu vou gravar falando dos outros orixás Então pra começar hoje eu vou falar aqui um pouco sobre algumas manias, alguns toques, algumas coisas Que os filhos de Oxum têm, que nós filhos de Oxum têm, né? Mamãe Oxum deixa aí pra gente essas características aí, alguns, digamos, arquétipos, né? Dos filhos de Oxum Então eu vou falar um pouquinho pra vocês Você que tá chegando aqui agora, nesse vídeo, nesse canal e ainda não é inscrito Seja bem-vindo, meu amor, seja muito bem-vindo, irmãozinho Se inscreva aí, deixa o seu like, dá uma curtida aí, deixa o seu joinha aí Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, tá? Se inscreva pra mais conteúdos que eu irei postar E pra você que já é inscrito, né? Meus amores, um beijo no coração de cada um de vocês que tá aqui comigo sempre Muito obrigado E continua, tá? Comigo, curta aí o vídeo Tá, meus amores? Então vamos ir falando aqui sobre alguns toques, alguns arquétipos que têm os filhos de Oxum Gente, eu sou filho de Oxum, tá? Eu sou filho de Oxum, Pogum e Oxóssi Eu sou iniciado, né? Como é no Candomblé, como eu já falei pra vocês E um vídeo aí atrás, tá? No meu primeiro vídeo Eu vou até deixar o card desse vídeo aqui pra vocês Vocês podem clicar depois pra vocês E vai aparecer aqui em algum momento o card aqui Pra que vocês possam clicar e ver esse vídeo aí que eu falo Mostra aqui meu barracão, meu terreiro, né? Que é de Umbanda, mas eu sou iniciado no Candomblé também, tá? Então, gente, filhos de Oxum Filhos de Oxum, né? Como vocês já podem ver Já tem uma característica aqui muito grande dos filhos de Oxum Que é sempre utilizar alguma coisinha amarela, né? Eu tô sempre com meu fiozinho de Oxum E como vocês veem, sempre tem um detalhezinho amarelo aqui O meu óculos é amarelo, né? O detalhe do meu óculos é amarelo A parede da minha casa é amarela Eu tenho várias peças de roupas amarelas A capa do meu celular é amarela Então, filhos de Oxum tem isso, né? Sempre quer colocar alguma coisa amarela, né? Pra poder lhe mostrar Eu acho que a gente já quer deixar estampado Que nós temos mamãe Oxum aí na nossa vida Sempre com vocês podem ver Tem detalhes da minha casa Dentro do barracão também Que são dourado, amarelo Coisas assim do tipo O pessoal fala que filhos de Oxum é ciumento Então, eu assim, digamos que eu sou um pouco Eu não acho que eu sou tão ciumento, não Fala que filhos de Oxum é muito ciumento Eu já fui até um pouco mais, né? Eu acho que hoje eu não sou tão ciumento assim, não Mas o pessoal, todo mundo fala que filhos de Oxum é ciumento Eu não sei se você que tá assistindo esse vídeo aqui Se você for de Oxum, você é ciumento? Eu sou mais ou menos, tá? Eu acho que eu sou mais ou menos Eu já fui bem mais, assim Já fui meio paranoico até De tantos ciúmes que eu já tive Alguma época da minha vida Hoje não tanto Mas eu tenho ciúmes, tá? Eu tenho ciúmes também É assim Às vezes eu sou um pouco ciumento com amigos Eu tenho um pouco de ciúmes também, não Meu parceiro tem ciúmes Né? Eu tenho um pouquinho Não vou dizer que eu não sou ciumento Porque não sou Eu sou ciumento sim, tá? Digamos Eu não acho muito legal essa coisa de ser ciumento demais, não Mas eu tenho um pouco de ciúmes também Outra coisa, né? Que o pessoal fala É que filhos de Oxum É... Né? Que eu tava até vendo nos vídeos também, né? Que falam Que filhos de Oxum É quando descobrem muito facilmente Coisas erradas, né? Então parece que a gente tem aí Uma coisa Sempre chega no nosso ouvido, gente Se tem alguém fazendo alguma coisa de errado Pra você de Oxum Às vezes quando eu descubro Que tem alguém fazendo alguma coisa errada Por debaixo dos panos Sempre eu fico sabendo Leva muito tempo lá E eu já fico descobrindo Eu já descubro Já tô sabendo do que tá rolando Já tô sabendo de tudo que tá acontecendo Entendeu? Se tem alguém fazendo alguma maldade Se tem alguém fazendo algo assim Do tipo É... Sempre vem no meu ouvido Eu sempre fico sabendo Se tem mentira Outra coisa que eu odeio Não sei se isso De você que é aí De Oxum Que tá assistindo Acho que Independente de orixá Né? Tem pessoas que até aceitam Assim Alguma mentirinha Alguma coisa ou outra Mas eu Não aceito Sabe? Eu odeio mentira Eu não minto E odeio que mentam Pra mim Eu não gosto de mentira Eu não suporto Pessoas que mentem É... E falo mentirinho Então eu não gosto Desse tipo de coisa Então Isso é uma característica minha Não sei se Isso também Os outros filhos de Oxum Tem esse tipo de De pensamento Né? Se tiver algum filho de Oxum Assistindo esse vídeo Comenta aí também Alguma característica sua Alguma coisa sua Tá? É... Eu Né? Pelo menos Adoro Coisa Boa Adoro uma roupa legal Uma roupa bonita Perfume Eu sou louco pro perfume Tá? É uma... Acho que Não sei se é todos filhos de Oxum Mas eu que sou de Oxum Eu amo perfume Eu amo É... Coisas douradas Fosseira dourada Coisas assim douradas Roupa amarela Amo de paixão também Perfume É... Como falei E eu gosto muito de coisas Boas Sabe? Eu gosto Quando eu vou comprar alguma coisa Eu compro Né? Coisas assim Que eu vejo Que vale a pena Né? Isso é claro Depende da condição Da situação De cada um Das vezes também Né? Não é porque eu gosto Que eu sempre compro Só coisas boas Coisas caras Né? É... Depende da condição Que eu tô Se no momento Eu me disponho De uma... De uma... Uma situação Que eu tô ali Eu posso comprar Eu compro Se não Eu vou no mais barato É claro, né? A gente vai Escolhe, né? Com bom gosto Né? E a gente escolhe Aquilo que tá dentro Do que a gente pode fazer Mas eu gosto Né? Quem não gosta Né? Todo mundo gosta Então se você gosta Também comente aí Tá? Se você gosta de coisas assim Legais Coisas boas Perfume bom Comenta aí também Se você for de Oxum Tá? E se você for de Autorixá Também, tá? Pode comentar aí Se você gosta também Eu vou mostrar Eu vou mostrar depois Pra vocês Algumas peças De roupa minha amarela Né? E eu tenho Bastante coisas amarela Roupas amarelas A capa do meu celular É amarela Vou até depois Gravar separadamente E mostrar pra vocês Aqui nesse vídeo ainda Só pra vocês verem Algumas coisas, né? E outra coisa também Que na casa De filho de Oxum Gente Tem muito espelho Não sei se você Que é de Oxum Na sua casa Tem bastante espelho Mas eu tenho Vai Tem o espelho no banheiro Dentro do meu quarto Tem uns dois Ou é três espelhos Antes tinha até mais Mas até tirei Né? Fora da casa Tem espelhos também Aqui no quintal Tem espelho Dentro do barracão Tem espelho Dentro do banheiro Do barracão Tem espelho Tinha espelho na porta Então eu sempre Tem espelho Tem espelho aqui Na minha mesa De trabalho também Aqui dentro do barracão Na mesa Que eu faço atendimento Eu sempre tenho espelho Em qualquer lugar Carrega espelho na bolsa Então eu adoro espelho Então eu sempre gosto E é uma casa Cheia de espelho Né? A casa de filho de Oxum Tem bastante coisa amarela Eu acho que é característico De filhos de Oxum Na casa Ter bastante coisa amarelas Douradas Amarela Dourada E também ter Bastante espelho Eu acho que Deve ser característico Pelo menos na minha casa Tem muito Isso, né? Então eu gosto bastante E se você gosta também Se você é de Oxum Deixa aqui no comentário Tá? Depois eu vou mostrar Pra vocês aqui Vou virar a câmera E vou mostrar pra vocês Algumas coisas amarela E esses espelhos aí Alguns espelhos Que eu tenho Aqui pra vocês Verem como que tem espelho Aqui nessa casa E pra nós E pra nós que somos de Oxum Que gostamos de um amarelinho básico Aqui só são algumas coisinhas Que eu tenho, gente Olha só Blusa de frio De moletom Amarela Camiseta amarela Regata amarela Bermuda amarela Boné amarelo Capa de celular amarela Máscaras amarelas Eu tenho tênis amarelo também Que não tá aqui Que eu não peguei Tenho cueca amarela Tenho tudo amarelo, gente Tem várias coisas aqui Na minha casa Que é amarela Até o detergente Da minha casa É amarelo Então, meus amores Então essas são Algumas coisas aí Que vocês viram, né Que eu tenho Que é amarelo Algumas peças Tênis amarelo Algumas coisas minhas Que eu tenho aí Vocês viram que Gente de Oxum Tem bastante coisa amarela, né Isso só foram algumas coisas Que eu separei pra vocês verem Mas eu tenho muito mais Coisa amarela Tem muita coisa amarela Que eu não vou pegar tudo, né Só pra vocês terem uma ideia Tá? Outra coisa que eu acho Que não é legal Assim E que eu absorvo Pra mim São só essas características Positivas, né Que nem tem gente Que fala que filhos de Oxum É falso Tem gente que fala Que filhos de Oxum São dissimulados Isso eu não absorvo Nem pra mim Que eu sou de Oxum E nem falo De nenhum outro filho De nenhum outro Orixá Essas características Essas coisas negativas Eu acho que O que cada um tem De negativo Eu prefiro Olhar mais Que positivo Certo? Porque o que tem De negativo Ali naquela pessoa Pra mim Isso é mais A questão de caráter Se a pessoa Ela é falsa Se a pessoa Ela é Dissimulada Se a pessoa Ela é Sei lá o que Tem gente que fala Tanta coisa, né De tanto de filhos De Oxum Quanto de filhos De outros Orixás Também Eu acho que Orixá não deixa Isso na nossa vida Orixá não coloca Coisas negativas Na nossa vida Não coloca coisas ruins Pra gente Pra que a gente Seja notado Com defeitos Com Adjetivos Ruins Na pessoa Eu creio que Orixá deixa aquilo Que é de bom Que é de positivo Em você E aquilo que é de ruim Que a pessoa Possa ter Que eu tenha Ou que Qualquer outra pessoa De qualquer outro Orixá tem Eu acho que isso é Característica da pessoa É personalidade da pessoa É o caráter da pessoa Né Eu não posso dizer Que filho de Exu É isso e aquilo Né De ruim Porque ele é filho de Exu Não Exu não tem nada a ver Que isso é a personalidade É o caráter da pessoa Né Filhos de Oxum É falso Isso é traidor É mil e umas coisas Que tem pessoas Que falam Aí de defeitos Né Então eu prefiro Olhar só O lado bom Das coisas E eu tenho Algum defeito Isso é meu Não é Oxum Que deixou em mim Entendeu Isso é uma personalidade minha O caráter meu E não tem nada a ver Com mamãe Porque mamãe Oxum Ela só me deixa Coisas boas Só me deixa amor Amor próprio Alegria Riquezas Felicidade E muitas coisas boas Assim como todos os outros Orixás Deixam para seus filhos Eles não deixam Em seus filhos Características Coisas negativas Eu prefiro acreditar nisso Isso eu acredito Mas cada um Pensa de um jeito Eu não faço E nem obigo Ninguém ia pensar Diferente Cada um tem O seu jeito De pensar Certo meus amores Então meus amores É isso Esse foi o nosso vídeo De hoje Se vocês gostaram Deixa aí o joinha Deixa bastante joinha Se inscreva Se não é inscrito ainda E compartilha aí Esse vídeo Com os irmãozinhos de axé E um beijo No seu coração Se vocês gostaram Se vocês gostarem Nesse vídeo Eu gravarei Vídeos falando De filhos De outros Orixás Para postar aqui no canal Um beijo no coração E até o nosso próximo encontro Gratidão Axé Minha mãe Eu achei uma benção E a cada um de vocês